A Samsung evoluiu sua família de smartphones top de linha em 2022 e continuou com um segmento de três modelos, sendo eles o Galaxy S22 Padrão, S22 Plus e S22 Ultra, sendo sucessores direto da linha S21 do ano passado. Hoje vamos focar no modelo menor de 6.1 polegadas e já começo essa análise avisando que a expectativa em relação a esse aparelho deve ser bem moderada. Não em relação a qualidade do produto, que ainda é excelente, mas sim em relação a grandes mudanças ou inovações gritantes, já que apesar de ter melhorado em relação ao antecessor S21, não é nada muito surpreendente e temos mudanças pequenas e correções que o público sempre espera em um top de linha, apesar dele também ter os seus retrocessos que vamos comentar mais além. E já começando com seu design, não temos nada muito diferente em relação ao antecessor e os mais desavisados quando batem o olho podem até confundir com o S21, porém agora ele tem um visual mais premium e polido, com uma estrutura de metal e vidro e na parte do plástico ele tem uma composição feita a partir de reciclagem de redes de pescas descartáveis. Uma mistura de tecnologia com sustentabilidade, como a empresa diz, continua com seus cantos arredondados com acabamento Armor Aluminium, que é literalmente uma armadura de alumínio em volta do aparelho, com Gorilla Glass Victus Plus, porém uma novidade é que o modelo menor passou por um upgrade que traz acabamento em vidro na parte traseira, contra plástico da geração anterior, além de mais premium. Outra mudança menos perceptível, mais interessante, é que dessa vez a traseira é reta ao invés de curvada da geração anterior, facilitando na pegada. A tela também passou por algumas melhorias e apesar de ter diminuído 0,1 polegadas, ela continua com resolução Full HD Plus e o incrível painel de AMOLED dinâmico de 2X, que dispensa apresentações. Ela continua plana, sem curvas, e mesmo no modelo menor ela impressiona. Continua com a taxa de atualização adaptável de 120 Hz, que vai de 48 a 120, e isso é importante mencionar, porque teve muita gente que confundiu lá no lançamento que ele ia de 10 Hz a 120, mas não, os modelos menores vão de 48 a 120 mesmo, e continua com o pico de brilho de até 1300 nits. Um grande vacilo, que é só a versão Plus desse ano e Ultra, que tem um pico maior de até 1750. Falando dos upgrades, agora temos a tecnologia Vision Booster, que não apenas ajusta o brilho, mas também o contraste de cores para que eles não sejam desbotados, e não fiquem ruins aos olhos. Também temos uma taxa de resposta maior, que pode chegar até 240 Hz no modo game. E com certeza, apesar de mais fraca do modelo menor, é uma das melhores telas do mercado, deixando a concorrência no chinelo e perdendo apenas para o modelo Plus e Ultra. Na questão do hardware e software, temos duas novidades gritantes, que vai deixar muita gente feliz. Começando com o novo chipset Snapdragon 8 Gen 1, que veio para o Brasil ao invés do odioso Exynos que vinha anteriormente, e sempre era motivo de algum problema recorrente, seja super aquecimento, drenagem rápida de bateria, etc. Então, isso é um ponto muito positivo, e parece que a Samsung está dando mais ouvidos para os clientes brasileiros. E na questão do desempenho, eu acho que nem preciso comentar muito, pois ele roda tudo do bom e do melhor com os pés nas costas. Aliás, ele roda hoje e vai rodar ainda por uns bons anos com certeza, já que hoje em dia as empresas fazem o hardware para sobrar. A segunda novidade é que a Samsung estendeu seu suporte de atualizações para 5 anos, na parte de patches de segurança, e 4 anos na parte de sistema. Ou seja, o S22 vem de fábrica com a One UI 4.1 e Android 12, e vai ser atualizado no mínimo até o Android 16. É, isso é uma grande resposta à Apple, que também estende bastante o suporte para os seus aparelhos. E é novamente para aplaudir de pé, já que é raríssimo ver isso em um Android, e abre margem para diversas outras fabricantes também começarem a fazer o mesmo. Dá para ver o esforço nítido da Samsung em tentar aumentar a vida útil do Android. Na parte das câmeras, a Samsung também dá show, e traz até mais do que deveria em um smartphone. Inclusive, eu não vou me estender muito nesse ponto, porque já fiz um vídeo detalhado apenas analisando as câmeras por completo do S22, que você pode conferir aí no card. Mas resumindo, você com certeza vai ficar impressionado, e ele não vai ficar devendo em nada nesse quesito, apesar de pequenas falhas. Agora um ponto polêmico, e que me desagradou bastante, como diz aquele bom e velho ditado, nem tudo é um mar de rosas na tecnologia, e na parte da bateria, o S22 decepciona, já que possui uma autonomia inferior ao S21. E isso não se deve apenas ao fato da capacidade ter diminuído de 4000 mAh para 3700, mas sim pelo gerenciamento de bateria que poderia ser melhor. E eu já fiz um vídeo completo sobre isso também, focando apenas na bateria. Bom, pelo menos nos meus testes, ele ficou abaixo do S21, porém até que são bem nivelados, mas me decepcionou, e não conseguiu nem 6 horas e meia de tela. Isso mesmo ele prometendo ser mais econômico, e utilizar o Snapdragon ao invés do Exynos, que é mais gastão. Um grande erro da Samsung ao meu ver, foi não ter colocado nos modelos menores, uma taxa de atualização de pelo menos 10 a 120 Hz, como eu disse lá no ponto da tela. Só isso já ia ajudar bastante, e quem sabe, pode até chegar através de atualizações futuramente, né? Nada impede. Talvez o modelo Plus possa ter uma autonomia superior, mas esse eu não testei. Um grande destaque do aparelho que melhorou bastante, é a velocidade e segurança do leitor de impressões digitais, que está posicionado abaixo da tela, e nas gerações passadas, tinha uma taxa de erro muito grande. Aqui, apesar dele também falhar de vez em quando, é bem raro ver alguém reclamar desse leitor. Ele também tem desbloqueio facial, que não é nem um pouco seguro, é mais para você quebrar um galho, e conta com todas as tecnologias de ponta que você espera, desde o 5G, Wi-Fi 6, mais atualizado, Bluetooth 5.2, tem certificação IP68 contra água e poeira, que inclusive já fiz um teste na água, ele aguentou numa boa, igual aos outros. Também possui alto-falante estéreo de excelente qualidade, apesar de não possuir a entrada P2, tem diversos microfones para captação de áudio, que também servem para aquele recurso legal de zoom no microfone. A conexão embaixo é USB tipo C, não tem entrada para cartão de memória, uma pena, e outras tecnologias que seria até difícil mencionar tudo em um vídeo só. Mas resumindo, esse aparelho aqui tem um pacote completo, e ele também é repleto de funções interessantes e que poucos comentam, como por exemplo, o modo Dex, que transforma o seu celular em um verdadeiro computador e facilita muito a sua vida. Nas versões mais novas, você nem precisa de cabo, e além da TV, você pode acoplar em um monitor. A tecnologia Always On Display, que não é nenhuma novidade, mas pode ser bem útil no dia a dia e poupar bastante tempo para ver as notificações. Temos também muitos recursos legais na interface Samsung, que muitos deixam de lado, desde gestos variados, notificações pop-up que você pode ajustar, vinculação com Windows, e esse é muito legal, você pode usar os aplicativos do Android no PC, responder notificações e até atender e fazer chamadas por lá. Outro recurso esquecido que pode quebrar um galho é o Wireless Power Share, que deu as caras lá no S10, e é o famoso compartilhamento de bateria, e você pode carregar outro dispositivo que seja compatível com ele. O mesmo também vale para o Quick Share e o Music Share, que são os jeitos mais fáceis de compartilhar música e arquivos. Bom, vamos agora para a conclusão, será que vale a pena investir o seu dinheiro no modelo menor? A resposta é sim, pois ele não fica devendo em nada perante aos outros modelos que estão custando mais caro, e no caso do modelo Plus, por exemplo, entrega pouquíssimas melhorias em relação a esse daqui, e ela se resume em tela, bateria e carregamento mais rápido de 45 watts. Apenas isso. O modelo menor tem 25, e ao meu ver, a versão Plus desse ano é o que menos faz sentido, e mais deslocada da família, e se você estiver disposto em gastar grana, junte um pouco mais e vá direto para o Ultra, que com certeza valerá mais a pena. Agora, se você quiser um top de linha básico, bem entre aspas, porque de básico ele não tem nada, e economizar um pouco, aí sim o S22 pode ter uma boa pedida. Agora, caso você queira economizar de verdade, ao meu ver, está valendo mais a pena ir direto para o Galaxy S21, que está quase o dobro mais barato, e também não fica devendo em nada perante ao S22. E justamente, caso você tenha o S21 e está pensando em trocar pelo modelo mais novo, também não compensa, e seria muito mais viável esperar a próxima geração de 2023, ou quem sabe até mais pra frente, 2024, 2025, porque hoje em dia os aparelhos foram feitos para durar, e conseguem ficar na sua mão pelo menos uns 3, 4 anos sem grandes problemas. E isso que estamos falando de tops de linha, hein? Se os intermediários já seguram bem, imagina os mais potentes. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, o que você achou dessa análise? Você concorda, discorda, deixa os comentários aí, não esquece de se inscrever, se possível comentar, aqui são 3 vídeos novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral, então já encosta. Forte abraço, valeu e fui!